As Vezes Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir E dessa vida nada se leva E num fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Agora o nosso sangue bateu Amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim me precisa rimar Tudo que é meu hoje é seu E o fim me precisa rimar E dessa vida nada se leva E num fundo todo mundo espera Que venha pra somar Pra completar Bora! E o nosso sangue bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim me precisa rimar 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 E o fim me precisa rimar